O Sol de HV veio cumprir com exclusividade a décima parada pela diversidade sexual de Maracanãô. Aqui só tá quem gosta de te dar beijo, porque seu rimar lasca a cabeça. Foi só o Ricardo Diamante ganhar a rocha no cenário e virar repórter que ele já tem fã-clube, quer ver? Ricardo Pialo! Olha aí! Eita, Alexandre! Meu querido amigo Ricardo Diamante, repórter, tem chance com você, cara? Com certeza! Pegaria! Com certeza! Eu sou louca pela rocha e cléia, tá? Diga isso não, macho! Uma voltinha, uma voltinha! O que é isso? Não! Ô, Jesus! Gostei, gostei! Olha isso! Ai, ai, ai! Tem um evento que você não esteja? Não, a Piauí, ao Maranhão, o Nordeste eu tô dentro. Eu adoro o Sol de H, Rossi Cléia, Alex Nogueira e ele aqui, ó, é só o que tem com o meu. E o Ricardo Diamante? Adoro! Adoro! Pegaria? Com certeza, meu amor, até você, querido! Opa, Dilma! Foi você que me falou que já fez um programa com aquele baixinho e não recebeu? Não recebeu, até hoje ele não recebeu! Denúncia! Denúncia! Passa ele no cartão em quatro vezes, ele não me pagou até hoje, quero meu dinheiro! Também tô atrás de pessoas, de cobrar as pessoas que me devem, cara. Tem muita gente, tem muita gente! Aqui, quando ele tá aqui, eu tô aqui, a gente me devendo. Aí, Dimenor? Dimenor tá me devendo cem reais. E tô atrás dos entes, porque tá devendo cem reais um rapaz sexual, que ele deu um prazer ali. Tá emocionado, ó. Vai pagar, ele vai pagar. Nós vamos fazer uma campanha no programa, ele vai pagar seu dinheiro. Fala com ele. Dimenor, pague meu dinheiro! Dimenor, pague meu dinheiro, por favor. Eu não sei. Te amo, gostosa. Gostosa? Aham. Ele me acha gostosa? Acho. Gostosa é você, dê uma voltinha. Olha aí. Eu passei dois anos, passei no Código de H. Você sabe que eu vim pra esse evento hoje pra curar as gatas bandeiras, você sabe que é a gata bandeira? Sei, que é as gatas que ficam segurando a bandeira. É, porque tem um mastro embaixo. Você veio fazer o que na parada gay? Vem só passear, vem a festa ou vem procurar alguém da família? Coitadas essas moçolhas. Não, isso aqui não tem cara de gay, não. Isso aqui não tem cara de gay, não. Bom, o viado é o viado feio, mas não é que não. Você é todo o que sabe, eu lhe assisto, viu? E quem é que você gosta mais do programa? Quem? Você e a Rocicléia. Chupa, Ricardo. Rocicléia, manda um beijo pra você, Rocicléia. Aonde? Pensou muito, ele quer dar um beijo. Aqui o negócio tá tão organizado que tem até camarote aqui na avenida. A senhora tá conectando no Wi-Fi, é? Tá no WhatsApp? Tô no WhatsApp. Mas uma dúvida que eu tenho, por exemplo, se tiver dois gays brigando no octógono, no UFC, é errado eu dizer que a briga tá pau a pau? Eu não sei. Como é? Todos os dois estão me dando no pau. Eu me desisti. Rapaz, esse camarote aqui tá bacana, tem comida aí, ó. Que isso? Tô me atacando. Comei. Vai falando. Viu? Comeu minha coxinha de frango, vai falando. Comeu minha coxinha de frango, é bem-vindo aqui na minha casa. Eu, minha esposa e minha sogra ali, que é uma delícia. É a sogra, minha sogra? É a sogra. Vem cá. Vem. A minha... A minha é bruta, viu? É a tua sogra, é? É a minha sogra. Tu gosta da tua sogra? Pensa, eu gosto da minha sogra, eu amo a minha sogra. Fiará-se e homofobia, agora eu acho uma ajuda de ação pra você fazer um evento desse na Avenida 11. Avenida 11. E você ter que vir a pé da Avenida 1 até aqui. As bichas já vão chegar todas sem maquiagem, todas desmanchadas, suadas. Eu tô me sentindo, ó. Eu tô me sentindo, ó. É a sua sogra. Eu tô me sentindo, ó. Um, eu tô me sentindo, ó. Eu sou um medo de vir. Você untuk endulhar por você partner, eu não vou passar de um dia em aqui. Você tem que já 베